Olá, sol nascer, quero ver o sol nascer e quando menos esperar a vida tenha dado um sentido maior, que as pessoas não se enganam, a ilusão deixa de existir, em vivências belas com um lindo amanhecer de alegria, já que falta coragem de enfrentamento, em doses eternos, espaço de carinho e afeição, pois os sentimentos bons irão sobressair aos de coração puro, com o santo protetor de amor, transparente em emoções a transbordar a vida bela, ávida e vivante luar farão das mais puras emoções em dias de iluminação entre estrelas radiantes no universo sideral, não se preocupe com o que está passando, pois a hora há de chegar, então verás os dias lindos, refletindo a amorosidade dos sentimentos florindo, Deus abençoe a todos.